Contra, contra todo apagamento histórico, viva Chaquinhas, Cleidon Reis, todas as figuras negras que fizeram essa cidade de São Paulo, porque eles querendo ou não, São Paulo é uma cidade negra, é uma cidade negra. Viva o fogo preto, a Lombo vai ficar sinistra, mexe a mão bateria, a Lomboca, a Lombo chegou a nossa hora, solta o sol, vamos lá, vamos lá. Sou negro, porque a morte é o meu lugar. Viva o fogo preto, a Lombo vai ficar sinistra, mexe a mão bateria, a Lombo vai ficar sinistra, mexe a mão bateria, a Lombo vai ficar sinistra. Carlinho consagrado, Lombo vai ficar sinistra, mexe a mão bateria, a Lombo vai ficar sinistra, mexe a mão bateria, a Lombo vai ficar sinistra. Carlinho consagrado, a Lombo vai ficar sinistra, mexe a mão bateria, a Lombo vai ficar sinistra. Carlinho consagrado, a Lombo vai ficar sinistra, mexe a mão bateria, a Lombo vai ficar sinistra. Carlinho consagrado, a Lombo vai ficar sinistra, mexe a mão bateria, a Lombo vai ficar sinistra. Carlinho consagrado, a Lombo vai ficar sinistra, mexe a mão bateria, a Lombo vai ficar sinistra. É o Camará, é o Camará, eu pego na alma, a coragem pra luta é o Pará. É o Camará, eu pego no meu vestido, caminho consagrado, não me importo, O brilho da luta, até o pé, eu pego a soldar, do corpo fechado, o dia vivo é evolução. É o Camará, é o Camará, é o Camará, eu pego a soldar, do corpo fechado, eu pego a soldar, do corpo fechado, eu pego a soldar, do corpo fechado, o dia vivo é evolução. É o Camará, eu pego a soldar, do corpo fechado, eu pego a soldar, do corpo fechado, o dia vivo é evolução. É o Camará, eu pego a soldar, do corpo fechado, o dia vivo é evolução. A TV é um guerreiro Santo Negro no tempo Santo Negro no ar Santo Negro no ar Santo Negro no ar Irmão bateu que checa mará Que camara, que camara Camelo na alma Coragem caluda É o bará É como um superestimo Caminho consagrado Eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o teu Do corpo fechado Hoje a vida é bolsa Eu sou o teu Horizonte da naça Sonho sufocado Eu sou o teu 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 Música 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 Música